Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o caso da Fernanda Paroneto que denunciou nas redes sociais, que sumiu da sua conta Nubank, no conta, 146 mil reais. E aí eu recebi as notas, vamos a ela então, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Bem gente, antes de mais nada, antes que você pergunte por que eu estou trazendo esse assunto aqui para o canal, porque eu recebi e-mails, mensagens aqui no canal de pessoas perguntando se era verídico a informação. Eu não sou especialista em descobrir se isso é verdade ou não, não sou eu que tenho que investigar isso, e sim o Nubank, o Santander que foi envolvido e no caso o BO que ela abriu referente às instituições. Na comunidade Facebook tem todos os relatos, todas as conversas com o Nubank. E também a revista digital, seu crédito digital, publicou também a nota, tá? Então eu vou ler com vocês na íntegra, vou mostrar na tela para vocês as informações que chegaram para a gente, tá? Então eu vou entrar no Facebook e vou mostrar para vocês o que ela comentou referente ao caso do Nubank, da Nuconta, do Santander, em ter perdido 146 mil reais. Logicamente que teve um outro desfecho. Vamos então à nota. Na revista seu crédito digital deu a seguinte nota, dá para vocês verem aí, eu estou navegando para vocês verem, seu crédito digital, cliente perde 146 mil por fraude na Nuconta, mas Nubank estava tentando resolver o caso, tá? Essa semana o desabafo da filha de um cliente do Banco Santander e Nubank viralizou nas redes sociais. A sua mãe foi assaltada enquanto dirigia no trânsito de São Paulo, aqui no centro de São Paulo, tá? E teve seu smartphone roubado. Os criminosos conseguiram transferir 146 mil da sua conta do Santander para a Nuconta e de lá conseguiram usar o dinheiro e transferir para dezenas de contas. Saiba mais sobre essa fraude na Nuconta e quais foram o desdobramento sobre o caso. Bem, aqui está o Facebook da Fernanda Paroneto, onde tudo começou, tá? Então eu vou ler, lógicamente, um pequeno trecho que é muito grande, o textão é gigantesco, mas vai ficar embaixo do vídeo para vocês lerem também. Nubank, o banco que te deixa nu, sem consentimento. No dia 9 de dezembro, minha mãe foi assaltada enquanto dirigia no centro de São Paulo. O ladrão quebrou o vídeo do carro e roubou o celular dela. No dia seguinte, a surpresa, minha mãe foi pagar umas contas no Banco Santander e viu que a conta dela tinha 49 centavos. Nesse período, algumas horas, 146 mil foram roubados da conta dela. Quando veio o extrato, mais uma surpresa. O valor foi transferido para a conta dela no Nubank, que se encontrava zerada desde que foi criada. Detalhe, criada por minha insistência, porque sempre achei o Nubank aquele cara legal, descolado, que a gente conhece. Na conta Nubank, rolou a maior festa. Os ladrões conseguiram, em minutos, habilitar um cartão virtual e gastar 27 mil reais, sendo que o limite do cartão nu dela era 3.800 reais. O Nubank falou alguma coisa? É uma pergunta que ela está fazendo. Achou estranho? Nadinha! O restante do dinheiro, 119 mil reais, foi transferido para 24 pessoas desconhecidas. Gente, eu repito, em nenhum momento o Nubank achou estranho, bloqueou as operações. Em nada, em minutos, eles fizeram isso tudo. A pessoa conseguiu, com tranquilidade, a autorização para que tudo isso fosse roubado. O Nubank considerou isso fraude? É uma pergunta. Que nada. Acharam tudo totalmente normal. Então foi isso que vocês viram, que até então aconteceu, né? Tem um textão, dá para vocês verem que o texto é muito grande, ó. O texto é muito... Ela faz vários questionamentos, né? Do que está acontecendo. Agora vamos ao desfecho. Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer mais de 50 mil pessoas que em quatro redes sociais fizeram pressão para que o caso da minha mãe fosse resolvido. Em menos de 24 horas. Foi a união e apoio de vocês que permitiu que esse caso fosse solucionado. muita, 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 muita gratidão. Sim, o dinheiro da Silvia, minha mãe, foi devolvido pelo Nubank, já está na conta graças a vocês. Hoje, cerca de 14 horas depois do post, um diretor do Nubank ligou para minha mãe, pedindo desculpas e informando que havia mobilizado uma equipe para tratar do caso Tela, e que seria resolvido o mais breve possível. Algumas horas depois ligou uma pessoa do Santander, Brasil também, ciente do caso, da repercussão, e informou que estava trabalhando para resolver o quanto antes. Agora, no final do dia, parte do dinheiro foi estornado na Nuconta, faltam ainda 27 mil, que foram gastos no cartão de crédito Nubank, mas com o boleto da fatura, foi pago no Santander, eles que devem devolver. Pronto. Então, também está o post aqui, referente a este caso, que é a nota de esclarecimentos dela, também vou deixar para vocês aqui, tá certo? Bem, gente, vocês viram que a revista digital postou, o Facebook dela, ela postou a ação, e postou a reação também, do retorno referente à devolução, tá? Me perguntaram, Leandro, isso aí é fake news, não é? Eu não sei passar isso para vocês, porque o Facebook existe, tem muitos comentários no Facebook, são mais de 50 mil, aparentemente não é fraude, mas não sou eu que devo esclarecer se é ou não fraude, sim, as instituições que foram mencionadas, Nubank e Santander. No entanto, no entanto, fico um alerta para vocês, aqui no canal eu sempre falo isso, gente, muito cuidado com o dinheiro de vocês aplicado nas instituições financeiras, né? Vira e mexe, abre uma conta digital, eu vejo pessoas aqui no canal, a conta nem nasceu, já vai lá e coloca mil, dois mil, cinco mil reais, bloqueia. Aí acontece o quê? Leandro, bloqueou minha conta, o que temos que fazer? Falar com a imprensa do banco, tá? Teremos vídeos também de alerta, já temos no canal vários vídeos de alerta para vocês, de golpes, né? Agora, tomem cuidado, se aconteceu realmente o fato, como diz a Fernanda, o Nubank é responsável totalmente, porque do Santander transferiram para o Nubank, e do Nubank fizeram toda a festa, né? Como ela mencionou aí, mais de 24 contas receberam crédito da Nuconta, tá? E o cartão que tinha 3 mil e pouquinhos de limite, estouraram em mais de 27 mil de limite, tá? Então, fique o alerta para vocês, caso aconteça um caso desse com vocês, né? Vocês têm todo o direito de pressionar a instituição para que eles devolvam o dinheiro, porque eles são responsáveis sim, tá? Se o seu dinheiro sumiu daquela conta, eles são responsáveis. A Fernanda também comenta que no reclame aqui, tem muitos casos, como esse falando, que no Nubank tem outros casos parecidos. É, aí eu fui no reclame aqui, dei uma olhada, coloquei a mensagem, Nubank sumiu meu dinheiro da conta. Aí aparece realmente casos ali, de 2.700, de mil e pouquinho, aparece realmente, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, esse caso, tá? Então, acontece? Pode estar acontecendo, porque o pessoal está indo para o reclame aqui, estão indo nas redes sociais falar esse assunto. Então, fique o alerta para vocês também, sobre este caso. Agora, segundo o Nubank devolveu uma parte, vocês viram aí também, e agora você está aguardando o Santander resolver para voltar. Se foi verdade tudo isso, realmente fica um alerta para vocês também, esse caso, tá bom? Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Agora, não é porque aconteceu esse caso, ou outros casos, que a instituição, não é séria, não é isso. O Nubank é uma empresa muito forte, tem aí várias rodadas de investimentos, né? O Nubank tem o seu mérito forte, e isso que se aconteceu com o Nubank, acontece também com outras instituições, tá? Olha, aconteceu isso, eu vou tirar todo o meu dinheiro do Nubank. Não é assim, tá? Tem que pensar direitinho, você usa a conta, trabalha direitinho a conta, fica de olho, né? Viu uma suspeita, aciona o Nubank, fiquem atentos a isso também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus. E aí E aí E aí E aí